No CSGO temos três diferentes coleções de skins para facas. A primeira coleção que envolve, além, obviamente, das facas vanilas, as skins Scorched, Urban Masked, Crimson Web, Night Strip, Blue Steel, Stained, Slaughter, Safari Mesh, Case Hardened, Vage, Boreal Forest e Forest DDPAT. A segunda coleção de skins de facas no CSGO é conhecida como a coleção Croma, pois foi na caixa Croma que ela foi introduzida ao CSGO. Com as skins Damasco Steel, Doppler, Marble Fade, Tiger Tooth, West Coat e Ultra Violet. Por último, temos a coleção Gama, que possui as skins Gama Doppler, Freehand, Lore, Autotronic, Brightwater e Black Laminate. São três diferentes coleções, mas nem todas as coleções estão presentes em todos os modelos de facas. Butterfly, Bow e Falcon e Shadow Daggers, por exemplo, tiveram pela primeira vez na história as coleções Gama apenas em setembro de 2021. Sendo que essa coleção chegou ao jogo em junho de 2016, ou seja, tivemos que esperar mais de cinco anos para ter essas facas com essas skins no CSGO. Quando um novo modelo de faca chega ao game, primeiro elas chegam com as skins da primeira coleção. E depois, em caixas futuras, elas vão ganhando skins das coleções Croma e Gama. As facas mais antigas do CS, como Bayonetta, Karambit, M9, Flip e Gutt, já possuem literalmente todas as skins de facas do jogo. Porém, algumas facas que foram lançadas mais recentemente, mais precisamente de 2018 para cá, elas ainda não possuem todas essas skins. Mas é 100% de certeza que um dia ainda teremos no jogo e é bem provável que isso aconteça ainda esse ano. Muitas dessas skins serão extremamente cobiçadas e terão preços extremamente elevados. É sobre elas que eu quero conversar com vocês hoje, o Simple Hypoa Nomad. CSGO.net com certeza é o melhor site para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom EMERALD para ganhar 40% de bônus e participar do sorteio que eu vou revelar em breve. Mas eu garanto que vai deixar muita gente de boca aberta. Link do site na descrição. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. 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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRO1337. Rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. É aquele vídeo gostosinho onde eu converso com vocês enquanto rola uma gameplay de fundo. Esse vídeo, obviamente, é interessante que você assista. Mas caso você queira apenas escutar, tudo bem, não tem problema. O importante é você prestar atenção. Porque quando isso acontecer, eu quero ver geral voltando desse vídeo. Para comentar que eu estava certo. É que, guys, na real isso aqui é uma certeza absoluta, tá ligado? São as próximas facas do CSGO. Com certeza, apenas caso aconteça uma outra possibilidade muito grande. Que durante o vídeo eu converso com vocês. Enfim, guys, vamos lá. Em 2018, a Valve começou a lançar novos modelos de faca. Começou pela Ursus Talon Estileto. E na Vadia, essas facas chegaram de início com as skins da primeira coleção. Depois tiveram também as skins Chroma. Dessas quatro facas, a de maior destaque, com certeza, é a Talon. Uma Talon Safira, por exemplo, né? Safira, paterno e raro para a skin Doppler, que faz parte da coleção Chroma. Enfim, uma Talon Safira. Hoje tem um preço base aí de 4.400 dólares. Então, pô, é uma faca extremamente cara. Óbvio, se o float for baixo, esse preço pode subir e subir muito. Essas facas chegaram na Horizon Case, por isso são chamadas de Horizon Knives. E ainda não saiu nenhuma caixa no CSGO, onde conseguimos essas facas com as skins da coleção Gama. Ou seja, não existe. Por exemplo, Talon Lore, Talon Gama Doppler, Ursus, Autotronic, Navadia Freehand. Enfim, essas skins ainda não existem. E assim como a Butterfly Emerald foi, pô, ultra mega falada quando foi lançada na última operação. A Talon Emerald, Talon Esmeralda, teria um hype muito semelhante. Eu acredito que teria um preço semelhante. A da própria Talon Safira, porque Emerald e Safira têm tido preços semelhantes, né? Então, acho que essa skin aí, de início, custaria de 5 a 6 mil dólares. Depois o preço cairia. E depois de um ano ou dois, iria se semelhar. Ou até se tornar um pouco mais baixo que o da Talon Safira. A Ursus Emerald também teria um preço interessante. Eu acho que iria se semelhar ali ao preço de uma Flip Emerald. Ou seja, custaria em torno de 3 mil dólares. A Estileto, preço semelhante é de uma Shadow Daggers. E a Navad é uma faca muito desvalorizada. É um preço semelhante ao da Gutt. Poucas pessoas gostam de Navad. Essa é a real. Em 2019, tivemos o lançamento de 5 novos modelos de faca. Para comemorar os 20 anos da franquia CS, a Valve lançou a Classic Knife na caixa CS 20 Case. Ela veio com as skins da primeira coleção. E ainda não temos Classic com as skins da coleção Chroma, nem as skins da coleção Gama. E eu admito que, pô, juro, gostaria muito de uma Classic Knife Doppler Safira. Eu gosto de Classic Knife. Eu acho uma faca sensacional. E eu sou apaixonado por faca safira também, né, rapaziada? Eu acho que o preço da Classic seria semelhante a mais ou menos o preço das flips. Eu digo isso porque eu já consigo fazer uma comparação das skins de flips da primeira coleção com as skins de Classic. Então, uma Classic Safira, por exemplo, óbvio, de início, seria bem mais cara. Afinal, seria novidade. Existiriam poucas no mundo. Mas, depois de um ano, dois, que o preço iria estabilizar, eu acho que custaria aí de 2 a 2.500 dólares. Mas sabemos que o mercado, ele é extremamente influenciável. E temos como exemplo a Nomad. Nos últimos meses, o Simple, que é o melhor jogador de CS do mundo, ele tem usado muito uma Nomad Blue Jam. Uma Nomad de aquecimento de aço com o melhor pattern do mundo. Uma skin extremamente rara, cara. E, cara, o Simple usar uma faca, obviamente, faz com que as pessoas queiram e tenham mais admiração por aquele modelo de faca. Ou você vai falar que, quando pequeno, nunca quis uma chuteira igual a do seu jogador de futebol preferido. Não faz muito sentido essa análise? Não sei. A Nomad chegou ao CS GO na Operação Teia Fragmentada em 2019. Ela chegou junto com outros três modelos de faca, a Paracord, a Survival e a Skeleton. A Skeleton é a de Morte Stack. É o modelo de faca onde suas skins são mais caras. E essas facas possuem apenas as skins da primeira coleção. Elas não têm ainda as skins da coleção Chroma nem da coleção Gama. A tendência é que, primeiro, sejam lançadas as skins para essas facas da coleção Chroma. E só depois, vai saber quando, da coleção Gama. As coleções Chroma, normalmente, têm prioridade. Levando em consideração que, muito por conta do Simple, a Nomad hoje é uma faca extremamente hypada, que subiu muito de valor, devemos ter em mente que, com a coleção Chroma, a Nomad Doppler, mais precisamente, a Nomad Safira, Ruby e Black Pearl, terão uma demanda consideravelmente alta. Eu acredito que, de início, o preço das skins Chroma para a faca Nomad terão preços semelhantes ao da Bayonetta. Ou seja, uma Nomad Safira, de início, tende a custar em torno de 4 mil dólares, enquanto a Ruby, praticamente 3 mil dólares. Eu, através de um plugin dentro de um servidor, consegui testar essas skins. E, eu vou ser sincero, eu gostei muito, fiquei muito hypado com a Nomad Safira. Na minha opinião, nossa, vai ser uma faca de muito, muito, muito sucesso. Gostei também, da Marble Fade. A Tiger Tooth, eu achei mais ou menos. Porém, skin é muito questão de opinião, rapaziada. Eu gosto muito mais de Doppel e Marble Fade do que Tiger Tooth. A Ultra Violet será uma skin mais em conta. Obviamente que a Factory New, e principalmente a Factory New Star Trek, serão extremamente raras. Sabemos que a Bayonetta Ultra Violet Factory New Star Trek, para dropar a primeira. Eles passaram 4 anos desde o lançamento. Então, esse tipo de skin, né? Crimson Web, Ultra Violet, Knight. Essas skins, Factory New Star Trek, dropam muito poucas. Então, o mesmo vale para essas facas. A Rust Coat e a Damask Steel seriam duas skins que seriam muito em conta. Então, para quem gosta de Nomad, bem provavelmente conseguiriam uma Rust Coat por pouco mais ou pouco menos de 100 dólares. E uma Damask Steel por pouco mais ou pouco menos de 150 dólares. Então, assim, seriam facas bem mais baratas. A faca Survival não é tão admirada pelo público. Então, eu acredito que ela teria um preço muito semelhante ao da boa. É uma faca muito específica, tá ligado? É 880. A pessoa gosta e gosta muito. A pessoa odeia e não quer nem chegar perto. Por isso, eu acho até que a Survival, Safira e Ruby, que seriam as duas mais caras, custariam menos de 1 dólares. Acho que com 800 dólares você conseguiria uma Safira e com 600 dólares uma Ruby. Não gosto dessas facas, de verdade. 400 dólares você pegaria uma Black Pearl. E as Dopplers comum iriam variar ali de 200 a 300 dólares de acordo com os paternes. Não é uma faca que tem potencial. Agora, precisamos falar sobre Skeleton, rapaziada. A Skeleton, quando essas facas chegaram ao jogo, ela foi disparada, mais hypada. Ainda hoje é uma faca de muita admiração. Eu postei já vários vídeos falando sobre Skeleton Life aqui no canal. Eu já tive vários Skeletons. Eu considero uma faca enjoativa, assim. De início é legal, é bacana. Mas, mano, depois de uma semana você já enjoa, já não gosta mais tanto. Ela é uma faca que, na minha visão, é a graça. Está nas animações, tanto de saque quanto de inspecionar. E por isso eu acho que enjoa. Eu acho que enjoa muito. Mas, tudo indica que seriam as skins mais caras. Com certeza teriam preços semelhantes a Talon. Então, uma Skeleton Safira, que seria a mais cara. Eu gostaria de 4.500 a 5.000 dólares. E a Safira seria muito, muito linda. A Ruby também, mas é que eu gosto muito de Safira. Eu gosto muito de Safira. A Marble Fade também, insana. A Tiger Tuff, eu já achei um pouco mais legal. Achei que a Tiger Tuff combinou muito mais com a Skeleton do que a Nômade, por exemplo. Teria um preço médio aí de em torno de 400 dólares. Enquanto a Marble Fade poderia chegar até os 700 dólares. Ultra Violet, Damasco Steel e Rust Coat seriam as mais baratas. Óbvio, deixando de lado apenas a Ultra Violet Factory e o Effect Units Astrack. Elas em Warne, Food Tested, menos a Rust Coat, que no estilo de Food Tested, custariam aí de 200 a 300 dólares. E é isso. Faltou alguma? Faltou. Paracord. A Paracord, ela tem uma aceitação um pouco maior que a da Survival, mas também é 880. Quem gosta, gosta muito. Quem não gosta, não quer nem chegar perto. É algo muito semelhante a Ursos, por exemplo. Por isso, eu tenho certeza que a Paracord teria um preço, mano, extremamente semelhante as skins de urso. Então, a Safira ia de 2.000 a 2.200 dólares, dependendo do float, a Rubi de 1.500 a 1.600. Black Pearl, embora muito bonita, tem uma baixa liquidez, então o preço sempre cai. Acho que não chegaria a 800 dólares. E as Dopplers iriam variar de 250 a 350, de acordo com o pattern, óbvio, né? Fez 2, fez 4, sempre são mais caros. A Marble Fade dessa faca eu achei sensacional. Ela teria um preço, na minha visão, de 400 a 420 dólares. Agora eu tenho um pouco mais barato. E, né, não preciso repetir, a regra pra outra Violet e Damask Steel Waste Coach é a mesma para as outras facas. É importante destacar aqui, tem uma animação de saque que é única no CSGO, nenhuma outra faca tem, e eu gosto muito. Basicamente, o personagem joga a faca da mão esquerda pra mão direita. Tem também uma animação secreta, que não faz sentido nenhum. Eu acredito que seja talvez até um bug, onde o cara literalmente gira ali o pulso, o braço. 360 graus. Bizarro. Eu ainda acho que isso seja um bug. Não faz sentido, mas acontece, né? Enfim, já aconteceu essa ultra mega animação secreta com várias pessoas. Existem até alguns registros. Fiz uns vídeos sobre isso no canal. Eu acho uma faca legal, mas não é uma faca que eu teria, não. É uma faca que eu gastaria dinheiro. É uma faca que eu aceitaria. Bacana. E pá. Nômade é minha predileta, porque eu acho que a Nômade não enjoa. Também tem uma animação secreta, onde o boneco corta ali um dedo da mão esquerda e sacode a mão. É sensacional. É isso, guys. São as próximas facas do CSGO. É muito provável que a próxima caixa tenha as facas da Operação Teia Fragmentada de 2019. No caso, Nômade Skeleton para Kord e Survival para as skins Chroma. E depois dessa faca com essa coleção, se repete em pelo menos mais uma caixa, como aconteceu na Operação Heptide. Então tivemos a Operação Heptide com novas facas para a coleção Gama. Depois essas facas com essas skins se repetiram agora na caixa Ações e Pesadelos. Nesse meio tempo podemos ter uma caixa de luvas com novas luvas. É muito provável também que isso aconteça. E eu trarei um vídeo sobre. E aí depois, não sabemos, né? Aí não dá para analisar e ver o que a Valve fará. Mas será? Ou essas facas com a coleção Gama ou as facas de 2018. A Talon, a Estileto, a Ursus e a Navadia com a coleção Gama também, né? Afinal, o Chroma já foi lançado. Eu acho que vocês entenderam o assunto desse vídeo. Lembrando, são facas que com a certeza que parte delas ainda esse ano, mas não faz sentido elas não virem ao game. Fiquem tranquilos. Se em 2025, o que eu falei que não se concretizar, vocês voltam no vídeo, tiram o like e deixam o like. Safe. Tamo junto, guys. Espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal, cachorro 1337, dois vídeos novos todos os dias. Tamo junto, valeu. Se inscreva no canal, é importante para mim. Eu e eu vou ficando por aqui. Então, próximo vídeo no canal, cachorro 1337. Fá. Falou. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri